Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje novamente aqui, mais um mata-mata em equipe, aqui no GTA V. Vamos lá, o mapa é terminal. Eu tô aqui com o Mike, fala aí Mike. E aí pessoal, tranquilo? E novamente eu não estou na sua equipe. Aff, velho, é muito chato isso, cara. Pois é. Será que não é possível, cara, que não tenha como mudar de time? Sei lá, velho, o que tá rolando aí. Bom, vou até fazer uma aposta aqui, velho, ó. Foda-se. Vamos ver se alguém... Deixa eu ver mais uma coisinha aqui. É, sua aposta. Realmente eu acho que não dá pra mudar de time, velho. Por que ele fica colocando nós sempre em times separados? Eu acho que é porque a gente entra em sequência, né? Entre você, entre eu, ele já separa. Sei lá, deve ser isso. Pode ser, né? Vamos lá. Vamos lá. Dei uma mudada aqui no visual pra ficar mais estilo mata-mata. Estilo mata-mata de ser? É. Vamos lá, então. Ó, galera, tá tudo por aqui, ó. Ah, os caras me tiram do cover aqui? Sacanagem. Opa! Ô, o de branco não é você, né? Não. Ah, como assim, cara? É foda, viu? Mata-mata tem que jogar com a mira, com aquela mira travada, velho. Sim, não tem jeito. Sabe aquela outra mira, né? Sim. Essa mira que a gente usa aqui tem muita desvantagem. Ui! Ah, acabou a munição, velho. Nossa, que mancada. Fiquei gastando à toa ali. É. Caraca, o maluco vai aparecer aqui, mano. Ah, cara... Ah! Droga! Corre, corre, corre! Vamos lá, vamos lá. Toma, arrombado. Quer saber, velho? Agora eu vou apelar também. Tô nem aí. Ui! Eu vi um arrombadinho correndo ali, no calção amarelo. Então, aparece aí, mano. Vamos tirar um xizão. Não, tô de boza aqui, mano. Eita, nós. Os caras se enfiaram aqui pro meio. Ui! Ui! Nossa senhora, foi você. Ah, tá diferente, hein? Tomei na... Nossa. Sabia que você tava por aqui, velho. Uita. Opa! Opa! Passou um aqui. Onde, mano? Meu Deus, tô atindo na parede. O cara é na minha frente. Credo, cara. Desespero. Bom, se tiver uma maneira da gente... Ai, que isso? Nossa, coronhado não arrombado aqui também. Se tiver maneira da gente escolher time, né? A galera podia falar pra gente aí. É, verdade. Ia ajudar muito. Porra. Daí ia virar o time dos noobs. Só que não. Olha o cara aqui. Toma, arrombado. Ah, velho. O cara tava morto já. Porra, mano. Minhas balas acho que são de festinha, velho. Só pode. Nossa, tô matando muito. Ah, droga. Como assim, velho? Você me deu um tiro e eu morri? Escopeta de combate, mano. Fica a dica. Nossa. Nossa, que mentira, velho. Bom, vamos lá. A galerinha deve estar vindo tudo daqui, ó. Ó, aqui, arrombadinho aqui. Não faço ideia de onde que o pessoal... Ah, achei. Eu sou mais perdidão aqui no mapa. Olha o caminhãozão, velho. Ô, Mike. Cuidado as costas, só. Eu atirando em três ali e vem, cara, pelas minhas costas. Opa. Toma aí, arrombado. Ui. Ah, fio. Tem um outro cara bem parecido com você, com calçãozão, velho. Droga. Ah, ele tava ali. Ah, é? No meu time? Sim. Toma aí. Olha isso, mano. Bom, pelo menos matei cinco já. Uou. Vou não ser ganhadas. Vou até trocar... Ah, não, velho. Ah, fio. A gente é nasce e os caras já estão fuzilando, mano. Vou trocar de arma aqui. E essa arma aqui que parece ser mais precisa. Inclusive, a mira dela parece ser melhor. Eu sou muito bom de lança granada, velho. Atirei na parede. Nossa. O único ruim do lança granada é que ele não explode na hora, né? É. Ele... Recochetei e tal. Puta cagada. Boa. Se bem que essa arma é boa. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos com essa aqui. Ui, tem um cara aqui. Ui, não, não. Boa. Boa, me salva. Como assim, velho? Me salva. Era eu? Era você. Ai, caralho. Vai no cu, cara. Vai no cu. Boa. Nossa, nem acredito que eu fiquei vivo nessa. Vamos lá, vamos lá. Ai, droga. Boa. Eu fui mirar no outro ali e mirei em ninguém. Isso mesmo. Esconde aí, cara. Esconde aí. Ô, louco. Já nasci ali no meio. Ô, cara com RPG. Doidão, hein. Toma, ropa. Opa, tem alguém aqui por perto. Não, esse cara com RPG, mano. O cara não sabe brincar, cara. Toma, roubado. Toma, roubado. Finalmente matei esse cara. Precisa de vida, urgente. Precisa de vida e fui pegar dinheiro ali. Ah, o cara roubou a minha vida. Ah, não, peguei sim. Para de se esbarrar nos troços, cara. Ah, quase peguei. Boa, mataram ele. Vamos lá, vamos lá. Ah, nossa. O cara tá lá em cima. Olha isso, mano. Pô, o cara tava lá em cima do... O bagulho lá. Um pouquinho de metralhador agora. Eita, nóis. Toma. Levei o primeiro aqui. Vamos por aqui, que ali a parada tá tensa. Tô ligado. Ui. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara. Nossa, nossa, idiota. Fiquei atinando tempão no cara do meu time. Boa. Boa. Ô, Mike. Ah. Não fui eu. Eu tava vendo você, droga. Tem um arrombado em cima dos containers lá. Nossa. Cara, me deu. Sempre tem, né? Os caras sobem lá. Uh. Vamos lá, vamos lá. Sniper, será que vai? Nossa senhora. Ah, acertei você, velho. Mito. Jogo mentiroso, né? Sniper. Sniper. É de shot, velho. Sniper. Ah, viadinho. Corre aí, corre aí. Nossa, droga. Vamos que vamos. Estão melhorando até no mata-mata. Ui. Tô atirando. Ui. Sai. Nossa. Meu Deus. O caminhão explodiu. Ah, o bagulho ali atrás quase que a gente saiu de mim. Toma. Granadeira, mano. Nossa, pelão. Os caras de RPG aqui, mano. Toma. Mais um. Boa sequência. Os caras vão querer dar a volta aqui, hein? Eu tô ligado. Puxa ninguém. Ui. Ui. Não. Pô. Tá, que pariu. Nossa, o cara ali escapou lá e que é a boss de mim. Altas no barge aqui, velho. Tá tenso. Eu atirando a 20 metros de distância aqui com a escopeta, velho. Pra acabar mesmo um troço desse. Aff. Mas levei acho que uns dois ali também. Deixa eu ver aqui qual posição que eu tô do time. Tô em primeiro, velho. Oi. Pô, esse lugar aqui é massa, né? Boa. Esse lugar é massa. Mata-mata aqui e rola. Rola solto aqui, velho. Frenético. Ah, viadão. Eu tô em terceira do meu time. Olha isso, velho. O cara me acertou por trás e eu contei. Aff. Que mentira. Cover aqui não serve de nada. Toma no cu. Cu dos outros, cu dos outros. Cu dos outros, mano. Aff. Olha, mano. Opa. O cover não vale nada aqui, velho. Ah, objetivo fracassado é meu peru. Meu peru ganha a partida usando pistola. Vai se fuder, né? Como? Morra. Ah, tá bom. Não quer nada, né? Ó, outro aí, ó. Bombado. Deixa eu ver aqui. Eu matei 11 e morri 11. Ah, tá bom. Matei 17 e morri 17. Isso aí, ganhei 12 mil dólares. Show de bola. Ah, também 5 contra 4, velho. É por isso. Ah, tá. Isso aí. É isso aí. Então é isso, galera. Mata-mata frenético aqui. Espero que vocês tenham curtido. Falam tchau aí, Mike. É isso aí, pessoal. Falou e até mais. Falou, galera. Grande abraço a todos e até a próxima. Fui. Fui.